Fala galera, canal Resolvendo, trazendo hoje questões neste simulado sobre a lei número 5.346 barra 1992 que é o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas. Essa lei, ela rege esse Estatuto e dá outras providências. Vamos nessa? Questão 1. A Polícia Militar do Estado de Alagoas é uma força auxiliar e uma força reserva do Exército. Sua base institucional está assentada nos princípios da hierarquia e da disciplina, estando subordinada administrativamente ao governo federal. A você que não conhece o nosso canal, ele funciona da seguinte forma. Você lê a questão, pausa o vídeo aqui comigo, pensa, reflete, responde a questão e depois responde e confere o nosso gabarito. Com relação a questão 1, o gabarito está errado. O artigo 2º da lei 5.346 de 92 diz que a Polícia Militar do Estado de Alagoas, força auxiliar e reserva do Exército, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Então, subordinada administrativa e operacionalmente ao governo do Estado, na questão que dizia governo federal. Questão 2, o policial militar do Estado de Alagoas, quando indicado para exercer cargos e funções estranhos à Polícia Militar, só será oficializado após sua anuência, não se excluindo a responsabilidade dos atos administrativos aos quais a lei lhe impuser. Pense, pausa e responda. Questão 2, uma questão correta. O artigo 130 da lei 5.346 de 92 fala justamente isso. O policial militar indicado para exercer cargos e funções estranhos à Polícia Militar, só será oficializado após a sua anuência, não se excluindo a responsabilidade dos atos administrativos aos quais a lei lhe impuser. Questão 3, do ponto de vista conceitual, a expressão polícia ostensiva pode ser entendida no âmbito do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, como sendo o ramo da polícia administrativa que tem atribuição à prática de atos de prevenção e repressão, com o fim de preservar a ordem pública. Pense, pausa e responda. Olha aí a questão 3, gabarito certo. O artigo 6º justamente fala isso. O artigo 6º, o item 1, vai definir o que é polícia ostensiva. Ainda fala também de ordem pública e de outros conceitos, outros termos-chave das polícias militares e, no caso, da polícia militar de Alagoas. Entre eles, ordem pública, que é a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade. Questão 4, a graduação é o grau hierárquico privativo das praças e oficiais, conferido por ato do comandante-geral. Para você que já pausou o vídeo e respondeu, a questão 4, o gabarito é errado. Com base no artigo 6º da lei, 5.346, que diz que para efeito deste estatuto serão obedecidas as seguintes conceituações, quando fala de graduação, ele diz que graduação é o grau hierárquico privativo das praças e não privativo das praças e oficiais. Posto é o grau hierárquico privativo do oficial e graduação é o grau hierárquico privativo das praças. A distinção basicamente é essa. Questão 5, não há discordância legal no fato de que o ingresso na polícia militar do estado de Alagoas é viabilizado após aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos. Com isso, a APM de Alagoas não faz distinção entre ingressantes, sendo facultado o ingresso a todos os brasileiros, independente de raça, sexo, cor ou credo religioso. A você que já pausou o vídeo e respondeu a questão, a questão 5, o cabarito é correto. Realmente, o artigo 7º da lei, 5.346 de 92, não deixa dúvidas com relação a isso, que é um ponto pacífico, não apenas nesse estatuto aí, mas em todos os estatutos. das polícias militares, o ingresso na polícia militar do estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso, mediante matrícula ou numeração após aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos, observadas as condições prescritas em regulamentos da cooperação. 6. Os círculos hierárquicos de praças da PM de Alagoas são dois. Um círculo de subtenentes e sargentos e outro de cabos e soldados. Para você que já pausou o vídeo e respondeu, a questão 6 também é correta. Então, o artigo 11 vai deixar a questão como certa. Questão 6. O artigo 11 vai tratar dos círculos hierárquicos e vai dizer que os círculos são os seguintes. Os círculos hierárquicos de oficiais. 1. Círculo de oficiais superiores, coronel, tenente, coronel e major. 2. Círculo de oficiais intermediários, capitão. 3. Círculo de oficiais subalternos, primeiro tenente e tenente. B. Os círculos hierárquicos de praças, que é 1. Subtenentes e sargentos. Aí vem subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. E círculos de cabos e soldados, que vem cabo e soldado. A questão 7. O cargo policial militar é considerado vago somente quando ocorre a exoneração do titular ou quando o titular é falecido. A você que já pausou o vídeo e respondeu, a questão 7 está errada. Porque o artigo 17 da lei, do Estatuto dos Policiais Militares, diz que o cargo policial militar é considerado vago a partir das seguintes situações. 1. Na data de sua criação. 2. Na data da exoneração do titular. E aí vem um parágrafo único aí, que diz que considera-se também vago o cargo cujo ocupante tenha falecido a partir da data do falecimento e também quando sido considerado extraviado ou desertou a partir da data do termo de deserção ou de extravio. Então, não é apenas em duas condições, como dizia a questão lá. Questão 8. No hall de direitos dos militares, encontra-se a percepção de remuneração do posto ou graduação imediatamente superior quando dá transferência para a inatividade e contar 25 anos de efetivo serviço se do sexo feminino e 30 anos se do sexo masculino. Certo ou errado? Bom, a você que pausou o vídeo aí, a questão 8 está certa. É justamente o que diz o artigo 30 no seu item 26, que é literalmente a questão, com algumas alterações. E ainda diz que caso seja o ocupante do último posto da hierarquia da corporação, terá seu soldo aumentado em dois décimos. Questão 9. São deveres dos militares. Dedicação integral ao serviço, fidelidade à instituição, culto dos símbolos nacionais e estaduais, probidade e lealdade, cumprimento das obrigações e tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Certo ou errado? É você que está pausando o vídeo para responder. Lembrando que essas questões vão estar em formato de simulado, também comentadas, no nosso canal resolvendo.com.br que é o nosso blog. Você pode clicar aqui em cima do vídeo e acessar o canal lá. Muitas pessoas gostam de estudar o assunto textualmente e não por vídeo. Outros preferem vídeo. Então, fica a seu critério. Questão 9. Gabarito é correto. O artigo 31 da lei, do Estatuto dos Policiais Militares, ele fala justamente isso. São deveres dos militares, daqueles emanados de vínculos nacionais e morais que os ligam à comunidade e à segurança, compreendendo essencialmente, e aí vem o que nós listamos na questão, mas de forma mais detalhada. Dedicação integral ao serviço policial militar, fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com risco da própria vida, culto aos símbolos nacionais e estaduais, probidade e lealdade em todas as circunstâncias, 5. Disciplina e respeito à hierarquia, 6. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, 7. Tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Questão 10. O policial militar José da Silva, servidor exemplar, conforme testemunhos de colegas de farda, é lotado em Maceió. Ele não comparece ao seu posto de trabalho há duas semanas. A última vez que foi visto no setor se deu antes de uma viagem para o interior. Nesse caso, segundo a lei 5.346-1992, segundo essa lei, José da Silva é considerado como um desertor, certo ou errado? Então você que já pausou e já respondeu, a questão está errada. O artigo 43, que teve uma parte da redação modificada pela lei 5.357, ele diz que José da Silva, nesse caso aí, é considerado desaparecido e não desertor. O artigo fala o seguinte, é considerado desaparecido o policial militar ativa, que no desempenho de qualquer serviço, viagem, operações militares ou em caso de calamidade pública, tiver seu paradeiro ignorado por mais de oito dias. E aí vem, a situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. No caso de José não há, porque José arrumava seu trabalho e era bem falado lá na... E o artigo 44 fala o seguinte, o policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado e, a partir desta data, agregado. A questão 11. O procedimento burocrático conhecido como exclusão do serviço ativo da polícia militar pode ser concretizado em três situações. Quando o policial for reformado, quando for demitido ou quando for licenciado. Certo ou errado? Bom, a questão, a você que pausou o vídeo aí, a questão está baseada no artigo 47 da lei 5.346-92. E a questão está errada, porque a exclusão do serviço ativo da polícia militar e o consequente desligamento da OPM a que estiver vinculado o policial militar será feita mediante 1. transferência para a reserva remunerada, 2. reforma, 3. demissão, 4. licenciamento ou 5. anulação de incorporação. Ok? Questão 12. Um policial militar que for reformado por alienação mental, vamos dizer assim, loucura, prossegue recebendo remuneração. Porém, esta é paga aos seus beneficiários, enquanto a justiça não designar um curador. Certo ou errado? Bom, a você que pausou o vídeo para responder, vamos para a resposta. A questão 12 está correta. Artigo 58 diz justamente isso. O policial militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que o tenha sob sua guarda e responsabilidade, e dispense tratamento humano e condigno. E aí vem outros itens aí. O primeiro inciso fala que a interdição do policial militar reformado por alienação mental, quando não providenciada por iniciativa dos parentes ou responsáveis, dentro de 60 dias contados da data da reforma, será promovido pela corporação. E o segundo diz que o internamento do policial militar reformado por alienação em instituição apropriada, será também providenciado pela corporação, quando ocorrer uma das seguintes hipóteses. E aí vem. Não houver beneficiários, parentes ou responsáveis, não forem satisfeitas das condições de tratamento exigidas no caput deste artigo. Questão 13. Um policial militar que tenha entregado, durante o seu recrutamento, um documento contendo informação falsa, terá a sua incorporação anulada, certo ou errado? Para você que pausou o vídeo aí, nós estamos respondendo aqui as questões sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. Bom, a questão 13 está correta. Realmente, um policial militar, segundo o artigo 74, um policial militar que tenha entregado este documento, ele vai ter sim a sua incorporação anulada. É o que diz lá o artigo. A anulação de incorporação de voluntários selecionados será aplicada ao policial militar que tenha prestado por escrito, durante o recrutamento, declarações falsas, tenha utilizado, durante o recrutamento, documentos falsificados ou de outrem, documentos falsificados ou de outrem, responda ao processo criminal na justiça comum, antes ou durante o período de formação. E aí vem, anulação de incorporação poderá ocorrer em qualquer época dentro do período de formação. E a praça que tiver sua incorporação anulada não terá direito a qualquer remuneração ou indenização. e sua situação será definida pela lei do serviço militar semelhante ao licenciamento. Questão 14. Um policial militar encontrar-se na situação de agregado significa que ele está afastado temporariamente do seu cargo. Nessa situação, por mais indefinida que seja a data do seu retorno, a sua vaga não poderá motivar a promoção de outro policial para aquele cargo. Certo ou errado? A você que pausa o vídeo agora, lembramos que esta é a nossa penúltima questão. E também lembramos, mais uma vez, que as questões estarão disponíveis por escrito no nosso blog canalresolvendo.com.br. Bom, a questão 14, o gabarito é correto. Justamente ao que diz o artigo 80 da lei 5.346 de 1992, que é o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa fica temporariamente afastado do exercício do cargo no âmbito da corporação, permanecendo no lugar em que ele competir na escala hierárquica de seu quadro ou qualificação, com a anotação esclarecedora da situação da abreviatura AG. E aí vem um parágrafo único. A agregação não abre vaga para fins de promoção. E, para encerrar a questão 15, nupcias e luto são dois tipos de afastamentos permitidos dentro da Polícia Militar de Alagoas, segundo o seu Estatuto. O prazo para ambos é de apenas oito dias. Certo ou errado? Questão muito simples e muito fácil. Para encerrar. Bom, após a sua pausa no vídeo, a questão está correta. Realmente, os artigos 93 e 94 da Lei nº 5.346,92, dizem-se isso mesmo, que o prazo para ambos é de oito dias. O afastamento do serviço por motivo de nupcias será concedido ao policial militar pelo prazo de oito dias, quando solicitado antecipadamente ao seu comandante imediato e será contado a partir da data do evento, ficando o beneficiado com a obrigação da apresentação da certidão em casamento, ao término do mesmo. O afastamento do serviço por motivo de luto será concedido ao policial militar pelo prazo de oito dias, a partir da data em que a autoridade a qual o beneficiário esteja subordinado tome conhecimento do óbito da pessoa intimamente relacionada com pais, cônjuge, companheira, filhos, irmãos, soros e avós. A você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Este é o canal Resolvendo. Eu sou o professor Alberto Vicente e estas foram as 15 questões que prometi sobre o Estatuto das Polícias Militares do Estado de Alagoas. Um nosso abraço a você. Se você gostou, compartilhe, curta, comente e inscreva-se conosco, pois temos sempre materiais para o seu concurso. Um abraço. Tchau, tchau.